Bom que tá achando o rank rápido né velho Quem é melhor, o André Daniel Alves ou o Rafinha Felipe Luiz? Tua mamãe Olha a freia lateral esquerda É Ele vai jogar na direita e o Daniel Alves vai pro meio Bomba derrubada Vou contratar o lateral com o Daniel Alves e vou botar ele no meio campo Ah, mas ele de meia aqui reinge né Lançando granada Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada Olha o pano aqui da minha briga Início da rodada, bomba adquirida É quando faz isso Jum, jum, jum Redaferta já tá on hein Ah, vai redar aqui Olha abaixo o snipe Tem alguém detonando lá Ah, fedaferta Bomba plantada Nossa, que ridículo cara, subindo meu Peguei sem caos Caralho, tá granada Oxi no hito Salve Junior Granada Desou buraco aí né pô Junior era o nome do filtro trala Tá na arma Nossa, tava marcando aqui já Morre amarelo Ele é meu Ele é meu Problema não é meu A Aline tá estressadinha hein Fátio A Aline tá bolada, tá bolada agora Início da rodada, bomba adquirida Eu te fuzi já Pô, meu joguinho com a HD tá mais nisso que 4x3 Correndo Ai ai Não Na finalizar Cheiro Bomba derrubada Ah, eu corro E onde eu morri velho Rodada bem sucedida Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Só 3 mil do SDPI faz isso velho Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos É a placa é a 1070 Que tá na descrição aí Bomba adquirida Deuzinho Poda se fogos Vou arrumar 4 contas pro Fátio pegar rank 1 pra mim pra ele poder me pagar esse filho da puta Me pagar o que? Um boquete Conta pra mim ninguém arruma né mano Não mano o dinheiro vai ficar pra mim Pumba plantada Tá onde esse viado ai? Tá ligado abaixo Eu passei aperto Aonde? Não to lembrado não Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Passou aperto? Na madruga a gente só amassou desde ontem de noite sem perder nenhuma Mano assassina eu peguei 2 contas rank Sem perder nenhuma Que saco essa partida Caralho ta fudendo a minha conta Essa é eu aqui Beleza Verdão Ai esses inimigos são desretardados Tá louco Vai mata ele ai pra ficar Equipe inimiga eliminada Pode ficar nem tempo Meu ping mano meu ping é 4x5 Como é que ta? A star net do paraguai é forte Inicio da rodada O ping normal é pra ser assim 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 É isso que eu lembro pra ótico Ai Quietinho Que isso manel Quietinho Tu viu a live do Chevy ontem manel Eu vi desde o começo Rodada Rodada bem sucedida Cheguei no final de início Sabia que ele tava fazendo live Caralho Caso ou no ataque ele pegou viado Ah caso eu vi Na barra Aqui na barra Eu fui ver o vídeo 10 horas da noite Quase 11 Live é 7 Eu falei fudiu Será que ele ta em live ainda? Ai abriu a live E tava fechando já Foi maneirinho a live Depois também eu vi os stories dele lá Colou um monte de gente velho Ele voltou pra final level ele É que antigamente